Pessoal, é o seguinte, hoje realmente é um combate crucial pra eles, tá? Eu não vou mentir. O combate, eu imagino que não seja simples pra vocês, tá? É um dragão, né? Nunca é. É um dragão e eles chegaram lá de uma forma, estão machucados, eles estão, né, fadigados de tudo que rolou ali na caverna e tal, até chegarem na parte do dragão. Eu já liguei o programinha aqui e o programinha hoje vai estralar, irmão. Eu falo com animais, com louco, eu posso conversar com ele ou não? O dragão fala comum, a gente consegue falar com ele, é só... Não, mas eu tenho animais falantes de onde habitam ainda. Eu vou falar, ó, dragão, detentor de todo o ouro e conhecimento deste ambiente gelado, o que nos faz inimigo em potencial neste momento. E na hora que você fala isso de inimigos e tal, você começa a ver, cara, que ele não tá te compreendendo muito bem. Mas você vê que ele tenta, ele tenta te entender de alguma forma e você nota, isso é muito claro pra todos vocês, tá? Que ele tá olhando fixamente pro grido. Eu, eu boto a mão assim, calma, dragão, chego no grido, boto ele na frente, comer, o jeito é a gente deve entregar esse cara, só a gente não briga. Calma. Calma o caralho, meu irmão, eu já te conheço. Cala a boca, azul, pelo amor de Deus, cara, tu já quase que me mata, caralho. Eu quero que você se conta, meu irmão, chegou agora, já tá travando o problema com sal do caralho. Como é porra dessa porção, infeliz? Tu tá quase morrendo. Vai dar na boquinha, vai dar na boquinha? Eu vou chegar assim. Cadê a boquinha? Cadê a boquinha? Eu posso contar a sua mão e tomar essa porção. Vocês notam que o dragão, conforme vocês veem que eles estão falando, conversando, e o grido tá vendo o que vai fazer com a porção, se vai dar ou não vai. Vocês notam que o dragão, ele meio que puxa o ar. Estufa o peito dele, assim. Tá, Elisa, daquela mãozinha que tá funcionando, se curar, eu agradeço. É mais três. Agora você se preocupa com isso, né, Jibirildo? Minha amiga, se preocupe não, velho. Se eu morrer, possivelmente tudo aqui vai acabar. Então, me cure. Eu não vou deixar você morrer. Eu gosto de você, Cardi. Você é uma pessoa do bem. Tá, Elisa, você, minha querida. Como sempre, a Paragon fica parada pra eu bufar. Então, eu vou entrar na batalha também. E, bom, vendo essa situação, eu vou castar um guardião celestial gigante do ladinho do dragão. Eu não vou curar ninguém agora, não, porque estamos em uma situação periclitante. Pode curar um amigo aqui, tem problema não, tá? Não, eu não vou curar ninguém, não. Agora não, pô. Tá maluco? Quando eu morrer, eu vou escutar isso aí. Era pra ter te curado, Jibirildo. Eu vou me mover até aqui. Vendo que a situação tá ficando um pouco complicada, eu vou castar bless. Um d4, um d4, um d4. Lembra, lembra, lembra. Um d4, um d4. Um d4, um d4. 12? Pera aí. Mais um d4. Tá bom. Nice! Ah, papai! Passou, bruxo. Não, todo mundo. É a área, gente. Todos vocês vão fazer. Na mão do mundo aí, gente. Nice. Boa. E o meu, e o meu... Tô um pouco conflituosa aqui. Se eu vou curar a galera ou se eu tento atacar, eu vou tentar atacar. Eu vou usar... Raio-guia no dragão. Eu tenho mais um d4. E eu tenho vantagem. De dois, pega. Pega hoje e pega amanhã. Dano. De dois? Olha, tô honesta. E o d4? O d4 lá, o d4 lá, o d4. D4 é pro ataque, não é no dano! E aí, mais alguma coisa? Como é que tá a situação desse dragão, cara? Visualmente. Cara, você vê que ele tá com alguns ferimentos naturais, né? Vocês cortaram bastante ele, especialmente na pata e tudo mais. Só que, ô, grito, você vê que ele tá batendo as asas, normal, cara. Você vê que ele tem força pra subir e tal. E é aquilo, você vê que o peito dele tá bem aceso, tá carregado. Jubirildo, você vê, cara, que você não tinha outra escolha agora, a não ser bater no rabo dele, tá? E, cara, na hora que você vem e dá essa espadada no rabo dele, Jubirildo, você vê, cara, que é a primeira vez que você nota que ele dá uma movimentação e uma reação ele teve. Então, você bate, você viu que ele abre a boca, assim, ele abriu a boca, cara. E, Elisa, você vê isso na sua frente, tá? Elisa, ele olha pra você. Tamo aí, né, um pouco. Eu tô olhando ali. 15 pega não. Ô, que milagre. 15 pega? Fixamente. Não pega. Caralho! Ele errou, cara. Tô olhando fixamente no olho dele. Encarando ele. Tenta morrer, aí Elisa vai e segura a mordida dele com uma mão só. Cara, agora morreu pro dragão! Morreu pro dragão, velho! Yay! Elisa, você vê. A minha fé, ela move montanhas. Você vê que você encara ele nos olhos, assim, num ato de coragem. Você nota que como, na hora que ele fosse te morder, ele desviasse o olhar dele do seu. E você vê que ele erra. As duas vezes. Mas, Elisa, na hora que ele passa por você, bem próximo, né, porque não errou tanto, assim, você sente dentro de si como se fosse um calor, algo quente, internamente, que você nunca sentiu até hoje. Mas ela me dá uma sensação boa ou ruim? Ela dá uma sensação de apreensão pra você. Só que você entende como algo bom porque você associa isso a ter conseguido se esquivar dele, tá? E aí o Blast? Não tem o Blast! Não tem, cara. Rola o primeiro ataque aí. Ele não vai desistir desse Blast, cara. Tá, eu vou chegar perto dele de novo, porque eu sou absolutamente insana. Vou chegar aqui. Opportunity, opportunity, é. Que opportunity? Eu tô em treino, eu não tô saindo. Não, ataque da oportunidade aqui, assim, vantagem, vantagem, vantagem. Isso, vantagem. Vantagem, tá. Blast. Vou risk it all e usar Blast. Só você tá perto de mim, não tem como eu usar. Não, mas eu só apaixonei você que vai resolver esse negócio aqui, ó. Não tem aquela música lá do... É, eu e você contra o mundo? Não, mas é eu e você contra o mundo mesmo. E eu vou atacar aqui com vantagem ele. Como eu fiz diferente. Você vê que a hora que ele te morde, Elise, você esperava uma força maior dele, tá? Mas você se apegou muito naquela mesma sensação que você teve há pouco. Vocês notam que ele prende a Elise pela boca e ele começa a voar e ele vai subindo. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. É, mas peraí, calma lá. E ele voa assim do nada e não tem nenhuma oportunidade da gente aqui que tá do lado. Pode bater nele, Jumbo Ludo, agora. Bom, vocês notam, gente, que ele pega a Elise e ele começa a subir. Puxa! Aproveita! Eu fico aqui. Elise, é você, Elise. O que você vai fazer? Eu tô lá em cima presa, mas eu consigo usar magia e fazer coisas, né? Eu quero usar, então... É... Chama Sagrada. Vou entregar pra Freya. Ganhou. Ele passou? Passou. Passou não, passou não. Vem, seis, passa não. Passou, vim. Se passar... Mais dez, velho. Nossa. Caralho. Nada. Mais dez na destreza. Tudo bem, mas eu quero ter irritado ele. O dragão tem mais dez. Você e vim todos os destreza irmãos. Você sente, Elise, que... Como é uma chama, né? Você sente que ele fica bem incomodado, tá? Mas é mais um incômodo do que algo que machuca ele, sabe? Mas você vê que ele começa a agitar a cabeça assim, você até fica com receio de cair, sabe? Não, eu não tenho medo de cair, não. Você não tá entendendo. Eu não tenho medo de cair, não. Eu quero cair. Eu tô torcendo. Cara, vocês notam que o dragão, ele começa a subir. Vocês notam que ele vai, ele para. Olha pra você, Jubirildo. Você, Eurohir. Luna, grido. E Eurohir, ele com a Elise na boca, presa. Ele vem, cara, na sua direção. A hora que vocês olham assim, cara, vocês só observam aquela poeira, tudo subindo. Louco, eu tô vendo ele vir em minha direção, né, coloco? Eu vou usar o meu ponto de inspiração, ó. Caralho. Que isso? Cinquenta. Jubirildo, o que você quer fazer com o seu ponto de inspiração? Cara, na hora que ele vier, eu quero usar o rabo dele pra fazer no pescoço dele assim. Daí quando ele chegar, fazer um... Ah! Um nó no pescoço, tá ligado? Tipo uma coleira. Derrubar ele. É, pô. Nossa, caralho. Jubirildo. Assim, ó. Tá, seguinte. O que você tá fazendo, você não vai conseguir impossibilitar o dano do impacto. Você vai querer correr nele pra laçar ele, é isso? Laçar ele, exatamente. Beleza. Jubirildo, você vê que ele tá imobilizado por você, mas, cara, o que chama a sua atenção também, Jubirildo? É que a hora que ele cai no impacto junto, você vê que a hora que ele caiu e ele abriu a boca assim, o corpo da Elise tá do lado dele assim, né? Você vê que ela tá inconsciente. Louco, eu vou furar o pescoço dele, vou louco. Você corta, cara, a cabeça dele, a cabeça dele cai assim, e é como se ela estivesse voltando pro corpo dele. Corre, querido. Vem você cortar. Tem que ser eu. O meu doido, o grido, agora que ele apagou, o grido consegue se aproximar, já que ele acabou com a intimidação. Consegue, sim. A gente conseguiu? Conseguimos, conseguimos. Teve um blast aí que ajudou. Então, esse era o seu pesadelo. É, de fato era. É, e com isso, tenho que contar alguma coisa, né? Eu acho que sim, principalmente em relação ao do período. Eu ouvi bem falando que você precisa dele vivo. É, não só ele, mas todos vocês, mas ele é uma peça-chave. Vamos sair daqui primeiro e depois eu conto, ou vocês querem que a gente passe a noite aqui? Eu voto pra dormir aqui. Eu primeiro vou curar todos vocês, antes que outra criatura maluca apareça. Vocês, então, notam que finalmente o dragão agora tá morto, né, gente? Jubirildo, agora na sua cabeça, né, que você decapitou o dragão lá e tal, o rabo, você começa a vir um pensamento que você virou um dragon slayer. Você começa a ter essa coisa dos diskelegs, sabe, cara? E no mesmo momento que o Jubirildo começa a pensar isso, vocês notam que o corpo desse dragão, ele começa a sumir como se fosse uma ilusão. E agora à frente de vocês está somente aquela sala. Ah, Jubirildo, você de repente, cara, começa a ouvir algo. Você tenta se concentrar melhor ali, ainda com a euforia, um som vindo do fundo dessa sala. Você começa a ouvir algumas vozes, Jubirildo. Bom, gente, vocês começam então a se preparar pra sentar ali, pra descansar, né? E, Jubirildo, conforme você deita ali, cara, pra ter um breve momento de descanso, de paz, você começa a ouvir que aqueles chamados, aquelas vozes, elas se transformam em uma música. Uma música que vai tomando conta da sua cabeça e, de repente, você nota que você não tá mais na caverna. E não demora muito, Jubirildo, pra você ver que aqui é a sua vila. A vila que você morava. Você vê um homem que carrega uma espada e um escudo, cabelos pretos, um enorme bigode. Você sabe que esse cara é o Zanfas, o general que você lutou recentemente. E à frente do Zanfas, você vê a imagem de um misterioso homem. Esse homem, ele tá vestido num capuz. E logo na sequência, esse misterioso homem se levanta. E ele, claramente, na hora que ele se levanta assim, Jubirildo, ele não quer ser visto. Ele tá escondendo a sua identidade. Até que você durou bastante, meu brinquedinho. Você começa a sentir. Você até fala, mas é como se ele não te ouvisse, sabe? E você acorda, cara, assim, desesperado, sabe? Você acordou desesperado. Aí você tem 10, tá? Eu acordo sozinho, né? Eu acordo sozinho, né? Eu me levanto e falo, broxo, tenho que ir. Ir aonde? A voz tá me chamando. Acabei de ter um sonho doido. Se eu não for, eu vou me arrepender. Bom, acho que já estamos descansados. Eu vou junto. Jubirildo, conforme você vai se aproximando daquelas vozes, do que você tá escutando, vocês notam de longe, assim, o que parece ser um artefato, cara. Jubirildo, você vê que aquilo é como se fosse um jarro. Mas cinza de papaya? Só pode ser. Pode estar me atormentando. E você vê, cara, que as vozes, elas vêm dali. E você vê. Socorro! Socorro! Eu quebro o vaso. Beleza. Você solta com o Jubirildo, ele pega, quebra o vaso e as vozes somem, Jubirildo. E aí, digo, pronto. Resolvido, broxo. Era só essa merda aqui mesmo. Se der merda, a gente resolve. Vamos embora. Agora sim, a gente veio pra cá, resolveu toda essa bronca. Eu fico perto, chego perto da Luna. E aí? Rolou o quê? Rolou o quê aqui? Sei, né? Eu pensei que a gente ia conseguir fazer um desejo. Já tá errado de você pensar. Já tá errado de você pensar. Quem foi que deu? Quem é que tá dando ouvido à criança aqui? Mas o meu amigo falou que tinha uma coisa aqui pra resolver. O que importa é que... Bom. O que vocês viram que apareceu, né? Depois de ter enfrentado o dragão e todos os medos e todos os pesadelos, o que realmente apareceu à frente de vocês era o vaso. Só que agora o vaso tá quebrado. Não é possível. Tipo assim, a única coisa que surgiu pra vocês era o vaso. Não é possível, cara. Não é possível. Tem como a gente colar as peças do vaso. Ai, caralho. Bota o super bonder no vaso, pô. É melhor a gente sair daqui. Então quer dizer que a gente veio aqui à toa. É, eu... Eu acho que era o vaso. Mas o que esse vaso faria por você, querido? Que você queria tanto, tanto ele. É porque me mandaram aqui, não pelo vaso. Quem te mandou aqui? Tem como a gente sair daqui primeiro? Tem não, meu nobre. Vai ter que falar devagarzinho aí o que tá acontecendo. Vem aqui por causa de quê? Ah, tá bom. Ah, se você tá querendo tanto assim, tudo bem. Eu vim aqui buscar todos vocês. Ah, não sei se vocês conhecem, mas... Acho que é o Bjorg. Um dragão. Ah, algum de vocês conhece a Saskia? Eu trabalho pra ela. Eu vim aqui em busca de vocês. Primeiro eu tinha que ver se vocês eram... Dignos de conseguir fazer, sabe? Missão, porque... Ela precisa de força. Nilfgaard tá querendo avançar sobre o território de Esquerda. E tá em busca dos dragões. Ela pediu pra que eu viesse atrás de vocês. Ela disse que vocês têm uma marca muito importante. Eu não sei o que é isso. Bora, levanta. Vamos embora e resolve essa merda aí. Bom, gente. Então vocês vão seguir viagem, tá? E conforme os dias vão passando ali... A viagem vai sendo tranquila no geral pra vocês. E pra otimizar esse tempo, vocês vão começar a pegar alguns desvios na estrada, sabe? Pra conseguir chegar mais rápido. Vocês andam mais um pouco. Até que vocês passam a notar algo de estranho acontecendo. E não demora pra vocês ouvirem um grito. Um grunido. Vocês olham um gigante. E grido, você se prepara, cara. Puxando seu arco assim. E quando vocês estão prestes a acertá-lo. Vocês escutam um barulho. Como se fosse algo passando rapidamente por vocês. Vocês enxergam uma rajada de energia negra passando por esse gigante. E ela sobe. Vocês passam a sentir uma forte presença nesse ambiente. Deu trabalho encontrar vocês, viu? Realmente, aquela ali deu trela. E ela aponta pra você, Lizzie. Olha, eu não quero confusão. Ele faz assim, ó. Tô cansado. Nesse mundo de vocês aqui. Me cansa muito. Eu enxergo a mão pra apertar a mão dele. Tô com você, então. Aperta a mão de forma amigável. Ele sente que é uma parada amigável. Você nota que ele olha pra sua marca. Então, cara. Posso pegar? Eu só preciso da marca, pô. Mas assim, do nada, você apresente. Se você me der um bom motivo, é sua. Se eu não tirar isso de você, você vai morrer. Você tem a marca do sacrifício. Eu preciso dela. Então, vamos unir um útil ao agradável, sabe? Você me dá a marca. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Eu tiro de você. Mas peraí. Pra que você quer essa marca pra começo de conversa? E quem é você e... Mas você não sabe. Você quem é essa pessoa que só quer tirar um pedaço do seu braço? O mal do mundo é saber demais. Eu sei pouco e tô vivendo feliz. Pode tirar essa merda. Ok, cara. Você nota que o Gilberto gentilmente cede a marca da mão dele. Ele vai cortando. Ele cauterizou, não foi? Ele tá cauterizando. Elise, você começa a ouvir uma voz na sua cabeça. Uma voz feminina que começa a falar incansavelmente. Suma com ele. 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 Isso vai repetindo, Elise. Vai repetindo, vai repetindo. E vocês notam, cara, que a Elise, ela começa a cair assim, se ajoelhando no chão. E, Elise, você vai ouvindo essas frases repetidas vezes na sua cabeça. Você meio que apaga e vocês conseguem ver que da Elise sai como se fosse uma energia canalizada. Toda enegrecida também, que passa por esse cara. E vocês notam com aquela espada, aquela corrente. Tudo aquilo começa a se desfazer assim. E ele some, cara. A hora que vocês se aproximam dela, assim. A hora que vocês olham assim, bem em cima, assim, na cabeça dela. Próximo aonde ela usava aquela tiara. E vocês veem que dois pequenos chifres parece que surgiram assim. Pra você, cara. Como bruxo. Você tem a plena certeza que ela tem a maldição do sol negro.